O que é que sentes neste momento que acabou a estreia desta peça? Primeiro, muito obrigada por terem vindo. Sinto-me aliviada, porque foram ensaios muito intensos, então a última semana saímos às tantas, porque há sempre coisas para fazer, técnicas e depois parece que está tudo pronto e depois falta cenário e as luzes ainda não foram feitas. Portanto, acho que dentro desse contexto correu muito bem e agora é só fazer mais e vocês têm que vir outra vez e quem não veio também. São muitas canções para o maior e meio de espetáculo. Como é que é toda esta correria musical, mudar de estilo, mudar de roupa? Eu, isto é uma das partes que eu gosto mais neste trabalho, é poder vestir a pele de várias cantoras e de várias épocas. Até na colocação de voz se nota uma coisa mais lírica ou uma coisa mais belt, mais moderno e é muito bom, mas é cansativo, acho que vocês viram que é tipo, às vezes estamos em palco, mas acho que vale a pena. E destas canções todas que tu cantaste e que nós ouvimos aqui hoje também, qual é aquela com que mais identificas? Olha, eu gosto de muitas. Gosto muito da Nonoletá. Acho mesmo fofinha a música. E há alguma... Peraí, não me estou a lembrar agora. Ah, não me estou a lembrar do título, mas é Como um anfon, o zio de l'enfant. L'ouzoi? L'ouzoi, l'enfant. L'ouzoi, l'enfant. É, não me diga. L'ouzoi. L'ouzoi, exato. Ai meu Deus, que eu canto isto e estava a dizer mal. L'ouzoi. E gostei mesmo, gosto mesmo muito. À medida que fui cantando esta música, comecei a gostar mesmo. E depois a mãe só tem ali a bateria e a voz a giro. Tu que já participaste por duas vezes no oficial da canção e ficaste num terrível segundo lugar. Acho que é sempre terrível, não é? Um segundo lugar sempre. Como é que... Indiscutível, não é? Exato. Como é que... Já assististe a ideia de ir à Eurovisão? Ou ainda, se tiveres um bom convite, ponderas? Sim, eu não penso nisso. Estou um bocadinho focada no resto da minha carreira. Gravar músicas, fazer teatro. Se houver um bom convite, não digo nunca. Mas não estou aí com essa ideia, assim, presente. Obviamente, porque foram duas vezes que foram polémicas e por algumas razões que não sabemos. O festival é sempre polémico. Mas não ganho aquela coisa de nunca mais, não, não, não. Mas ainda não surgiu o convite e acho que ainda não é a hora. Qual das duas tu preferes? Das duas músicas. Musicalmente, gosto mais da minha culpa. Elas são parecidas, mas gosto mais da minha culpa. Mas gostei mesmo muito da performance de 2010. Mas tudo, cenário, tudo, tudo. Obrigado. E mais uma vez, muitos parabéns. Muito obrigada. Beijinho. Venham ver. Augusto, muitos parabéns por este espetáculo, por toda a tua performance. Obrigado. Como é que te sentes neste momento que acabou o espetáculo de Estéia? Olha, muito feliz. Muito feliz. Sempre fui fã de Eurovisão. Já sou fã de Eurovisão há uns 10 anos. E é uma honra para mim poder partilhar o palco com Catarina, Dora, Henrique, Walter. Estou muito feliz. Sim, acho que foi bem. É um espetáculo muito exigente em termos de performance, com muitas canções, muita dança. Como é que foi te dar os preparativos para este espetáculo? Olha, foi um ambiente incrível porque somos todos amigos. Já nos conhecemos há algum tempo. E lá está, a paixão pela Eurovisão junta-nos nesse sentido. E como vai, sim, é sempre a andar. É um espetáculo super rápido e as trocas de roupa muito rápidas e as trocas de ser muito rápidas. Mas é um desafio bom, sim. Destas canções todas que ouvimos hoje e que vocês apresentam aqui em palco, qual é aquela com que mais te identificas? Direi, vá, Euphoria ou My Number One. São as minhas dançadas. Mais pop, mais dançadas. Exatamente, é o meu estilo. Sendo fã da Eurovisão, como é que tu viveste no ano passado a vitória do Salvador? A nossa vitória também, no fundo. Muito feliz, muito feliz. Não estava à espera. No momento, assim que começaram as votações, acreditei que queríamos vencer. E 12 pontos, e 12 pontos, e ok. É a nossa vez, finalmente. Portanto, estou muito feliz e ainda bem que o Esteano é cá. E este espetáculo parece que vem no momento certo, não é? Há toda esta história e quando finalmente a Eurovisão chega a Portugal, nós temos este espetáculo. É muito bom. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o resto do espetáculo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.